Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o Volkswagen Fusca 1970, o famoso Fuscão. A unidade aqui na matéria foi devidamente customizada com acessórios da família Porsche e do Fusca alemão. Além das rodas e volante do Porsche 924, os piscas, lanternas traseiras e o velocímetro são do Fusca alemão. Fusca 1570, série 2, vinha com um novo visual, chegava ao fim da era dos para-choques estilo cabide. E no segundo semestre, o motor fica mais potente, com 1.493 centímetros cúbicos e 52 cavalos de força. Mas alguns fãs do Besouro gostavam de ir mais além. Durante as décadas de 1970 e 1980, quem tinha acesso a produtos importados e um pouco de dinheiro no bolso, costumava trazer peças diferenciadas para equipar seus modelos, nacionais refrigerados a arco. Peças e acessórios de Fusca, vindos dos Estados Unidos e Alemanha. Era o sonho de consumo da maioria dos proprietários. Rodas, volantes e até motores de Porsche chegaram a equipar modelos aqui no Brasil nesse período. A unidade aqui da matéria, no acabamento interno, manteve basicamente a mesma configuração de fábrica, com painel revestido em aplique em madeira jacarandá, bancos e portas em cor vim, ainda originais de fábrica. Poucas mudanças foram feitas, como o sistema de rádio e o velocímetro, que é do Fusca alemão, como já havia citado. O motor e o câmbio continuam mesmo originais de fábrica. O câmbio 4 marcha da família Volkswagen Fusca e o motor Boxer 1500 refrigerado a arco. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visite o motortudo.com e visite o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.